Como pode um Operador novo chegar a ter um pick rate tão abaixo do Blackbeard e até mesmo ter um delta de vitórias menor que o do Black? O dilema do Green vem sendo complicado, a gente tá falando de um atacante 3 de velocidade com um kit super agressivo que tem tudo pra dar certo, mas na prática não vai. Afinal, o Green é um Operador que funciona bem se combado com outros atacantes, e até existia aquela piada da tela super lotada de ícones quando todos os rastreadores estivessem presentes escaneando o mesmo adversário, né? Mas a verdade é que em muito tempo esse é o primeiro Operador que a Ubisoft cria pra ser algo que ele não é. O Green é todo desenhado pra ser uma espécie de Ash 2.0, já que ele tem armas muito fortes e é um atacante 3 de velocidade, só que o gadget dele não é balanceado o suficiente pra esses avanços agressivos que os devs imaginaram que o Green seria capaz de fazer. O Green possui um lançador de comércio que dura por 10 segundos com cada carga e é capaz de marcar em tempo real os adversários e até mesmo marcar por 3 vezes depois que o adversário deixar a nuvem de abelhas, o que faz com que ninguém queira avançar na nuvem já que são muitas marcações por um longo período de tempo. Só que a gente tá falando de um lançador de comércio que possui 5 cargas, ok? Mas 5 cargas que são extremamente demoradas para serem disparadas e eu mesmo já perdi as contas do tanto de vezes que eu fui posicionar as abelhas numa jogada super bem elaborada e eu acabei morrendo na segunda bivote posicionada. Então vamos entender melhor essa história, só que antes deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal e é uma atitude super rápida, pode crer? Pois é galera, em muito tempo de operadores novos chegando, esse é o primeiro atacante que simplesmente desagradou 90% da comunidade. O Green, por exemplo, ele não apareceu nenhuma vez nos jogos profissionais e tá com um status quase tão baixo quanto o do Blackbeard, que é considerado o pior atacante do meta atual. O gadget do Green é indestrutível na base do tiro, que torna ele forte em alguns aspectos. Um gadget que teoricamente funciona muito bem para tirar os adversários de posição e de fato em alguns momentos ele dá certo. E principalmente em mapas onde a shotgun brilha no combate mais direto e tudo mais. Só que pro Green dá certo a gente tá falando de um cenário com muitos poréns. Como por exemplo um trajeto que não tenha um SDA ou magnete do Amai, que não tenha um jammer do Mute no pé do defensor, não tenha beriba, ou seja, que não tenham coisas que estão presentes em quase todas as rodadas. Pra vocês terem noção, até eu vigio o counter aos bebotes com o gadget ativado, só pra vocês verem o nível de counter convencional entre aspas que o Green possui. Mas isso não quer dizer que ele seja terrível. Uma vez em club deu pra evitar o avanço do Legion na caveira, o que facilitou o plant do desativador por parte do meu time e cadenciou completamente o jogo do Legion, e isso garantiu a rodada pra gente. Em chalé, após meu time ter dominado toda a parte do primeiro andar, eu começo a posicionar todos os bebotes de forma que empurre e pressione os defensores a saírem do solário. E com eles ficando cada vez mais receiosos, a gente consegue pegar algumas kills, abrir o palidão, efetuar o plant e mostrar a verdadeira utilidade de um Green. Tem até mesmo como você fazer esse mesmo avanço combando o Green com outros operadores, como a Zofia, por exemplo. A concursão da Zofia funciona super bem pra pressionar ainda mais jogadores que estão segurando uma posição chave, como nesse caso o solário. Já no bombe de baixo, com o palidão aberto, eu consigo travar o avanço de todos os lados possíveis, desde o Malas, rotação entre os bombes e principalmente pelo Azul, o que facilita imensamente a vida do Thermite e finaliza em uma vitória tranquilíssima. Em Oregon, eu consegui simplesmente travar toda a movimentação dos defensores pelo bombe, e até pegar o Jäger que tava amarotado no paredão travando ele com os bebotes. E esse inclusive foi o final de rodada mais esquisito que eu já tive. Outra utilidade boa do Green é travar os adversários. Posicionando uma armadilha em cada entrada, como nesse caso em Arranha-Cel, você pressiona o adversário a agressivar contra o seu time de outra forma, e isso desestabiliza bastante eles. E dá pra ver que o Green tá onde ele tá hoje porque a Ubisoft teve medo. Medo dele ser utilizado dessa forma que eu usei em canal, onde você vai limpando, empurrando os defensores e agressivando no mapa. O Operador foi desenhado pra esse avanço mais agressivo e botando pressão, mas novamente ele depende de muita coisa pra funcionar, e esse é o problema. Hoje no Seed, praticidade é a chave. Por exemplo, o Capitão e a Zofia ambos têm um lançador à parte, mas eles funcionam justamente por terem um gadget intuitivo, pela arma ter miras pra longa distância, e principalmente pelo fato deles não serem desenhados pra serem algo que eles não são. O Green é totalmente desenhado pra ser uma espécie de Edge 2.0, um atacante super agressivo e tudo mais, só que o gadget dele é baditoriamente criado pra controle de mapa e é super lento. O gadget que demora pra disparar, tem um curto período de efeito e a recompensa no final do dia não é tão grande assim. Por isso que muita gente, por exemplo, opta pelo Buck ao invés do Sledge, já que o Buck tem a chave mestra e não precisa abrir mão da sua arma pra usar uma marreta, então você se torna menos vulnerável quando você joga de Buck, e não é o que acontece quando você tá jogando de Green. E por conta dessa situação do Green no meta atual, muito bem que se fala dele merecer algumas mudanças. Algumas são bem mais coniventes, como a adição da mira 1.5 na comando, que eu acho indispensável, até pelo fato de outros operadores ainda mais agressivos, como a Nuke, por exemplo, terem esse opcional. E também que se fosse necessário, eu super concordaria em remover a escopeta dele em troca de miras pra longa distância, e deixar o Green no posto de mais intermediário que ele realmente pertence. Só que além disso, já havia algumas ideias, como retrabalhar os Bibots pra que eles funcionassem como as Candelas, né, sem a necessidade de um lançador pra marcar os adversários, e até mesmo como um War Jab 2.0, que só ativa com a presença de um defensor. Em ambas ideias, eu não acho que o Green ficaria melhor se fosse retrabalhado dessa forma. Como eu já disse, no meu ver, o problema é que o Green, ele é lento. A ideia do lançador não é o problema em si, mas o fato dele ser meio Ash, meio Nômade, torna ele um pouco incoerente. Eu só sinto falta realmente da mira 1.5 no ataque, já que você vai marcar posições e tudo mais, e não ter uma mira pra longa distância com um mínimo de zoom pelo menos, não faz sentido pra mim. No mais, eu não acho que o kit dele é um problema no geral, as cargas de demolição e as claimers ajudam em algumas jogadas mais versáteis, então a adição de uma mini MP, por exemplo, seria bem-vinda, mas não necessária. E o mesmo se aplica a carga de hard breeding também. Esse vídeo não era pra ser um guia, mas acabou sendo, eu acho. Mas não todo o Green, ele precisa de alguns balanceamentos urgentes e a mira 1.5 é unânime que já era pra ela estar aqui. Não acho que vai demorar muito pra ele começar a receber essas modificações que ele precisa, mas também não acho que ele é completamente inutilizável no momento. Todo operador novo, ele tende a ser menos picado, ainda mais quando ele é complexo, como é o caso do Sense e da Azami. O Sense funciona bem pra equipes mais coordenadas e super bem no competitivo, porém na ranqueada ele não se encaixa muito porque é um operador complexo. Já a Azami entra mais fácil porque ela não tem uma curva de aprendizado tão alta e tem mil e uma utilidades. E com o Green, casou dele ser pra avanços agressivos e equipes mais coordenadas ao mesmo tempo. Só que o ponto é que os dois ao mesmo tempo não dão certo e a Ubisoft precisa decidir em qual lado do muro que ele vai ficar. Eu ainda tô tentando aprender a jogar de Green, em alguns momentos ele ajuda bastante, mas com alguns upgrades aqui e ali pode ser bem mais útil no futuro. Isso com certeza. Comenta aí abaixo se você concorda com a análise dele feita nesse vídeo e até com as melhorias sugeridas e descartadas também por aqui. Comenta aí abaixo e vamos tentar entender melhor o que tá acontecendo com o Green, demorou? Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal GSM pra vocês. Eu espero poder contar com você por aqui no próximo vídeo e... Até mais, galera! Até mais, galera!